Paz do Senhor, povo de Deus, todo mundo bem? Glórias a Deus. Eu vou deixar aqui um pequeno testemunho, hoje não vou cantar. Há dias que eu tenho, de vez em quando eu comento com o pastor sobre a dor de cabeça, né pastor? Uma dor de cabeça imensa. E eu vou no médico e eles confirmaram lá que a gente já quica. Porém, pedi-me passar o exame, aqui ali, eu acho que raio-x, né? Do crânio, pra saber o que que tá acontecendo. Só que eu não fiz isso ainda. E hoje eu acordei bem cedo e já acordei com essa dor na cabeça. E é uma dor muito ruim, irmão. Eu não desejo essa dor pra ninguém. Quando eu sinto essa dor, eu dou vontade de arrancar o cabelo e se cortar. Dá vontade de cortar o cabelo, pensa que até o cabelo tá doendo, dói aqui do lado dessa cabeça todinha aqui, ó. Isso dói a inspiração, dói os olhos, não posso olhar pra qualidade. Quando eu chego no postinho, eles colocam uma mácula, mete uma injeção em mim lá, forte, eu saio até tonto. Aí, Sara, aí hoje eu acordei com essa dor de cabeça e fui pro serviço, cheguei lá, falei, eu vou trabalhando aqui até o meu sócio chegar. Aí, então ele fez com que eu vou pro postinho. E lá mesmo, eu conversei com Deus. Falei, Deus, tira de mim essa dor de cabeça. Deixa ele ir no hospital hoje, não. Toda vez que eu tenho que ir no hospital, me passa remeta, manda ele embora pra casa descansar. E chega e diz, pai, cura eu, por favor. Eu sei que o senhor é um dono de Deus, mas eu sei que se o senhor não curar, o senhor vai continuar sendo Deus. Esse foi meu pedido naquela hora. Eu continuei trabalhando. Passou mais ou menos uma hora. O rapaz não tinha chegado ainda. Foi aí, então, fez um barulho. Mais ou menos, dentro aqui da cabeça. A hora que fez aquele barulho, eu não sentia, meu irmão. Aquela hora eu tava sozinho, agora eu fiquei e falei, obrigado, Deus. Obrigado. Mesmo o senhor não tivesse feito essa cura agora nesse momento, obrigado a si mesmo. Assim, eu digo pros irmãos. Se os irmãos tiverem alguma coisa na sua vida que está atrapalhando você de andar, que está atrapalhando você de caminhar, de trabalhar, peça a Deus. E mesmo se eu não fazer naquela hora, fala pra ele assim, o senhor continuou sendo meu Deus, papai. Eu confio no senhor. O senhor me curou, o senhor pode me curar amanhã. O senhor me curou amanhã, o senhor pode me curar depois da manhã. E se o senhor não me curar, o senhor vai continuar sendo Deus, o Rei Todo-Poderoso. E eu peço pros irmãos, coloca sua fé em ação, que vai dar tudo certo. Amém? Essa é a minha palavra de hoje. Glórias a Deus.